Boa noite nação regueira, por aqui DJ Nego Pedra Vamos começar aí mais um baú do reggae Cobra Choca Direcionado aí a todos os regueiros de Urussuí Do Piauí, do Brasil e do mundo Comigo DJ Nego Pedra Que através da rádio Liberdade FM 87,9 Então você prepare aí o seu som aí do carro No rádio de casa ou então no prehistória Você procura lá a rádio Liberdade FM Vamos curtir as pedras Eu vou fazer aí uma pequena abertura aí de nosso programa E logo em seguida as pedras rolam O programa de hoje é uma homenagem a meu amigo Gil Deon Da Jamaica Dance, lá de Floriano Essa sequência de reggae de hoje Ele me deu ela tem mais de 25 anos E eu venho curtindo de lá pra cá E agora eu vou compartilhar com vocês Ele com certeza vai estar na escuta lá em Floriano Graças a Deus que eu e ele ainda somos vivos Essa nossa amizade dura aí Há cerca de 35 anos É isso aí Nação Ribeira Vamos fazer a abertura aqui E logo em seguida as pedras rolam Começando aí o baú do reggae Cobra Choca Comigo o DJ Nego Pedra Você vai fazer uma viagem no mundo do reggae Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Começando agora O baú do reggae Só toca pedra Só toca pedra Baú do reggae A apresentação do DJ Nego Pedra Nego Pedra Só toca pedra Sinta a energia e a vibração do ritmo jamaicano Que conquistou o mundo E há décadas Vem acumulando fãs e simpatizantes Em todo o planeta Prepare-se para curtir Duas rolas de pedras importadas da Jamaica Aumente o volume E viaja nessa emoção É isso aí Nação regueira E vamos começar aí Com a primeira de hoje Coleção de reggae aí Da Jamaica Dance De Floriano Olha a primeira É isso aí É isso aí Meu amigo Judeon Estamos aqui Fazendo uma homenagem A Jamaica Dance De Floriano Só pedras De primeira qualidade Segura as pedras Regueiros Pedras exclusivo Aqui do baú do reggae Cobra Xoca Comigo o DJ Nego Pedra Cobra Xoca Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri